Eu vou sarrando pra frente, ela jogando pra trás Eu vou sarrando pra frente, ela jogando pra trás Move a booty to the left, move a booty to the right Jogue esse mundão pro alto que eu vou te sarrar por trás Move a booty to the left, move a booty to the right Jogue esse mundão pro alto que eu vou te sarrar por trás Não via booty to the left, não via booty to the right Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Não via booty to the left, não via booty to the right Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Não via booty to the left, não via booty to the right Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Não via booty to the left, não via booty to the right Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Não via booty to the left, não via booty to the right Joga esse bundão pro alto que eu vou te zarrar por trás Toc! 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 Toc!